Bom dia, estamos aqui de feito palácio municipal aqui na cidade de Agrestina juntamente com os aposentados e pensionistas do nosso município em relação ao projeto que foi enviado no ano passado para a Câmara criando uma taxa de 14% para ser descontado no salário de aposentados e pensionistas A Câmara naquele momento não pôde observar o que se estava por trás daquele projeto e acabou aprovando e criando uma taxa onde o intuito do projeto dizia-se uma coisa e lá no meio do projeto, no artigo 20, modificava a situação do artigo 45 de uma legenda extinta do município onde instituía a criação de 14% para os aposentados e pensionistas do nosso município pagarem ainda baixando o preço salarial de um salário mínimo estamos aqui com alguns aposentados e pensionistas nessa luta para ver se a gente consegue, em meio a tudo que a gente já tem feito vamos entrar aí com a equipe da advogada para tentar, por esse momento, parar com o desconto e tentar ver se tem como resolver essa situação em nosso município porque o aposentado a vida toda contribuiu e não pode, depois de se aposentar, continuar contribuindo com o desconto dessa maneira como foi colocado em nossa cidade de Agrestina